Compra direta do carro Bendeza agora aqui ó, na Auto Marquês Veículos, porque eu tô na Marquês de Olinda. Auto Marquês Veículos tem as ofertas mais incríveis para você começar o novo mês, começar o mês de dezembro, o mês do Papai Noel. Com um novo carro na sua garagem, vale a pena vir pra cá, porque as ofertas estão incríveis. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fábio. Separamos três ofertas aqui pra vocês, aqui, pra mandar o WhatsApp agora aqui no número da loja. Pra gente responder, fechamos o negócio na segunda-feira. Três grandes ofertas pra começar o dezembro e passar uma virada de ano com um novo carro na sua garagem. Muito bem, e vale a pena, porque as ofertas são incríveis. Olha só a primeira. E até pra você, aqui na Auto Marquês Veículos, este Nissan TDSL 1.8, ele acaba automático, tá impecável, bem calçado de pneus. O ano dele é 2011, este vem com bancos em couro, ar digital, mais teto solar, por R$ 31.900, eu disse, apenas R$ 31.900. Agora, olha a segunda oferta. Toigota Corolla segue, 1.8, câmbio automático. O ano dele é 2009, este vem com couro marfim, mais ar digital, xenon original de fábrica, de R$ 45.900, por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. Agora, pra fechar as ofertas, aqui na Auto Marquês Veículos, na Marquês de Olinda, vale a pena você vir conferir este Honda New Civic EX-S. O ano dele é 2008, este é com bancos em couro, ar digital, motor 1.8, é câmbio automático, ele é o mais top da categoria, vem com câmbio borboleta, vale a pena conferir. Vai também com rádio para seis CDs, preço imbatível, aqui na Auto Marquês Veículos, por apenas R$ 36.900, eu disse, só R$ 36.900. Então, pra começar o mês de dezembro, com o novo carro na sua garagem, você precisa vir pra cá, vem pra Marquês de Olinda, porque na Marquês de Olinda tem Auto Marquês Veículos, com ofertas incríveis, preparadas pra você. Música 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 Música